meu Deus! caralho caralho que vitania nossa, filho meu Deus caralho vou metar uma das casas, gente ta perigoso fecha a janela do quarto é, é, os gafanhotos estão chegando caralho que porra é o Pocalipse Pocalipse o que que é ai, olá, olá cara meu Deus do céu olá meu Deus do céu cara, destilhou tudo a escândia caralho meu Deus do céu meu Deus do céu que que foi isso ta todo mundo bem ai ô caralho eu filmei tudo cara meu Deus do céu é um tornado isso ai cara é um tornado cara olha o Babi o que que aconteceu na viagem acabou tudo cara olha a nossa sala olha ai galera ó embaçado o bagulho ai pesado você cuida ai quem vem põe o FAP ai a arara está toda interditada valeu caiu o pinheiro caiu o pinheiro caiu o pinheiro em cima do carro meu Deus meu Deus do céu meu Deus do céu vai vai bateu na casa bateu olha lá olha lá olha que tragédia olha que tragédia olha que tragédia vai embora vai embora só pra esfriar não é ai que loucura velho olha ai olha ai olha ai olha ai traga o ferrimonte foi embora ai raça o ferrimonte foi embora ah que merda velho caralho caralho olha só oh meu Deus do céu caiu que isso mano caralho Jesus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus Catia saiu tudo o telhado da caralho caralho meu Deus que prejuízo imagina o dono do carro chegar e o carro ta assim mano o o do o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caralho velho, caralho mano, caralho, olha o vivaço Caralho, caralho, caralho Meu Deus! Ciclone, cara? Ciclone? Tá, tá. Meu Deus. Meu Deus. É não a gente tá embaixo da mesa? Mas ele fala assim. Olha, o que aconteceu na viagem? Acabou tudo, cara. Olha a nossa sala. Olha a estrutura do telhado do vizinho de trás. De um prédio que eles fizeram. Isso aqui é a garagem deles. Veio tudo pra nossa casa. Quer ver o bom nossa garagem? Meu Deus. Meu Deus. Saber que ia cair, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por que nem o voo? Gente do céu. O furacão aqui em Ubiratã. Meu Deus do céu. Nunca vi uma coisa dessa, hein? Olha só, cara. Toma cuidado com os curtos. Tá tudo bem, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Posto Cozé. Olha o vento. A janela ali da dependência parece que vai arrebentar. Olha. 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 O que é isso? Tudo abaixo Tudo abaixo aí Cara, cenário de guerra aqui em Chapecó Que isso, cara Não tinha visto nada parecido ainda Olha isso, cara Os vidros da academia todos requebrados Todos Sem exceção Tem árvore caída ali no asfalto A Mercedes Ah, meu Deus Eu não tenho noção O que é que você tem? Não O que é isso? Olha a velocidade na nuvem. Olha isso gente. Meu Deus do céu, caiu o poço inteiro. Cara, foi todo o poço pra frente, velho. Tem uma máquina de coisa lá em cima do carro. Meu Deus do céu, foi destruição. Olha o pezinho de árvore, cara. Manga. Olha o meu nábulo lá em cima. Olha a situação desse pasto aqui. Olha. Olha vocês que situação. Olha o pezinho. 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 �im. Olha o pezinho. O que é isso?